Olha, teve um evento aqui em Maringá que reuniu empreendedores aqui da cidade. O objetivo é desenvolver projetos e negócios como treinamento para dar suporte aos trabalhadores. Tiveram várias palestras, inclusive o Gustavo Garcia, que é diretor da RIC TV. Ele foi um dos palestrantes ontem. É um case de sucesso de empreendedores para motivar outros empresários também. Vamos ver a entrevista aí do Gustavo, porque foi muito importante a palestra ontem aqui em Maringá. Para a gente é motivo de orgulho, receber um convite, poder dizer a todos como que isso ocorreu. Afinal de contas são 30 anos de carreira para mais. Isso não se faz do dia para a noite. Mas assim, em relação a RIC TV, o que eu posso dizer como carreira é que é uma empresa de muitas oportunidades. É uma empresa muito avançada no quesito de pessoal, no cuidado das pessoas. Lógico que o ícone salsicha não podia deixar de ser apresentado aqui, até mesmo no sentido de a gente dizer o primeiro lugar que a gente conquistou. Isso é digno de medalha, de taça. Afinal de contas é um trabalho de todos, o empenho de todos, de uma empresa toda ao longo de muito tempo, para se chegar nessa conquista. E ter pessoas imbuídas, engajadas dentro desse objetivo de crescimento, olha, eu tenho certeza que isso que eu disse hoje para todos aqui sanou as dúvidas deles. Porque ninguém tem noção de uma empresa de televisão. Ninguém faz ideia de como funciona. E tem por trás? Nossa, acho apenas que televisão é como uma venda de carro, uma venda de sapato, né? Apenas um produto. Não, é que a gente trabalha com pessoas. E pessoas, não é fácil de dizer como é que deve ser feito. As pessoas têm que se sentir e têm que se sentir engajadas para poder participar de tudo isso. A nossa ideia é sem fins lucrativos mesmo, é para ajudar mesmo o próximo. Todas as palestras foram gratuitas. A nossa ideia é fazer essa semana todo ano. Tivemos as empresas que ajudaram, nem uma com dinheiro, mas sim disponibilizando o seu tempo para vir aqui e contar as suas experiências. É ajudar o próximo e isso não tem preço.